A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho, tome esse morado O que? Porra é essa, mano? Nossa, esse é um mulo mais de game, meu mano Nossa, cara ooooh ooooh hahaha como esse flick meu irmão não está nem dando o eagle ooooh 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 Mas... Mas ela ficou andando em zigue-zague e não foi pra lugar nenhum. Meu Deus, essa fengue, velho... Ah... Ok. Ah, eu rio, mano. Claro que eu fiz duas vezes. Uh... Achei que eu ia pular, mano. Que susto. Uh... Ah... Me. Ah... 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano inacreditável que eu dei quatro carros Quantos caros E aí Meu Deus do céu Era só dropar Oxi Eu não quis ir pra pallet mano Ah Varo aí velho Uuuuh Adon's value agora mano Uuuuhu Mindgame Ronin Não tem como Vamos pro louco Meu Deus DK É uma missão brother Ah 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 E aí Ah Esse gente já tomou uns quarenta penres mano Nossa Isso foi zica Ah 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 E aí Ah Ah Tá bom. Mano, eu não, eu perdi as contas de quantas vezes esse gen aqui ficou 9x9, mano, sério. Esse foi o primeiro gen que eles fizeram, tentaram fazer na partida. Ele ficou 9x9 desde a primeira down, mano. Coitado desse gen, mano. Tomou uns 10 surge, uns 4 surge. Meu Deus, eu dei desonho aqui, mano. Boa, Fang. Ficou legal, mano. Genial campar um Flirer Palette grande, mano. X, né? Não dropou. Ela chega? Não, nossa. Pra chegar, ela tá com onde de ping, mano. Ah, 96 de ping, tá explicado. In-sim. Ah! Uh! Esse foi quente, mano. So bad, you won't make it much. Que f***! Janelas, janelas, janelas. Janelas, janelas.